Agora é tudo ou nada, hoje o 13 entra em campo com a missão de vencer o Vila Velhense pela Copa do Brasil. Já esquecendo a má fase do 13 no primeiro turno do campeonato paraibano, o pensamento da equipe agora está voltado para a Copa do Brasil. É um jogo que você tem que ter, você tem que procurar fazer os gols, sem se descuidar atrás, porque é a Copa do Brasil e você sabe que quando você toma um gol, no caso nós tomarmos um gol, nós temos que fazer três. O Alvinegro vai enfrentar logo mais no estádio Amigão o Vila Velhense do Estado do Espírito Santo. E a torcida do 13, mais uma vez teve uma noite de dramas e emoções daquelas. Especialista em fortes emoções na Copa do Brasil, o Galo ontem não fez diferente. Conseguiu sim, de novo, passar para uma outra fase da competição, mas foi num sufoco. jogando ruim e até vaiado pela torcida, o time teve personalidade para reverter a vantagem e o bom futebol do Vila Velhense no primeiro tempo e com um a menos, conseguiu heroicamente, no último minuto, a sua classificação. Vamos ver. Aí o Galo em campo, com as esperanças da torcida e a festa que fazia a tocha alvinegra, a entrada do Vila Velhense do Espírito Santo. O jogo mal começa e você vai ver o que acontece. Eram 20 segundos do primeiro tempo. Bola na área que aparece é Mineiro. De Peixinho, Vila, 1x0. Isso foi uma ducha fria no 13. Aí a festa capixaba em pleno amigão. A festa que durou pouco. Bola na área e o Cleiton perde grande chance. E o Eric também apareceu bem. Aí de falta, Cleiton tenta. Por cima. Você vai observar no toque de bola que no primeiro tempo, olha só o que Eduardo faz. O cara estraçalhou, olha, penetrou, o Eric saiu. Ele pede a falta, o juizão não marca. De falta, olha o Emerson no cantinho. Grande defesa do goleiro, Alain. E lá vai de novo o Vila Velhense. Aí o Ricardo Miranda atinge o Rony Clay. E vai ser expulso de campo. Sai sob os protestos da torcida alvinegra. Tem a saída do Ricardo Miranda. O Galo tenta com o Gaibu. Ele perde a falta. O juizão não marca. A jogada segue. O 13 perde grande chance. Mais uma vez o Galo com o Gaibu na sobra da Silva. Chuta e Alain defende. Lá vai o Vila Velhense pelo lado esquerdo. Pinto, chuta, a bola toca no Everson. Aí o Eduardo vai jogando, tabelando, recebe na frente, passa, passa, invade e chuta por cima. De novo o Vila Velhense. Mais uma vez com a grande jogada de Eduardo. Ele chuta e Alain por segura. Falta para o Eduardo. Ele coloca e a bola passa perto. O 13 tenta reagir. Olha que lançamento do Rabicó para a Emerson com cobertura. E é gol do 13. Empate no estádio, amigão. Agora o lançamento do Rabicó foi na medida, hein. Se ele fosse gol, o árbitro poderia marcar pênalti. 1x1, é, Emerson, zagueiro artilheiro. Aí o 13 se anima, a sua torcida também. E olha o que o cara do Vila Velhense faz. Jogada violenta. Ele seria até o vermelho. Ele posteriormente dá somente ao amarelo. Você vê aí na imagem. Bola na área, olha o que acontece. Golaço contra Cleiton. Contra o próprio patrimônio. 2x1. Aí a torcida do 13, olha a jovem do galo aí. Começou a acreditar. Agora, nesse lance, deu aquele fio na barriga da torcida. Marcelo para fora. No último minuto, Marcos cruza. A zaga falha e Emerson aparece para fazer o gol salvador. Salvador, que classifica o 13 para a próxima fase da Copa do Brasil. Emerson, 3x1. E o 13 na próxima fase da sua tradição. Aí foi só festa do estádio ou amigão. Final do jogo, 13 classificado. 3, Vila Velhense eliminado. A gente acreditou, persistiu. Eu acho que o 13 foi uma vitória histórica que vai ficar marcado aqui pelos torcedores e para todos que fazem o 13. Classificação heróica do 13 da Paraíba em Campina Grande. Com 10 segundos, Mineiro fez o gol do Vila Velhense. Como perdeu no Espírito Santo por 1 a 0, o 13 precisava fazer 3 gols para avançar. No segundo tempo, Emerson empatou. A virada veio com um gol contra de Clayton. E aos 48, Emerson fez o gol da classificação do 13. E o Emerson saiu em disparada, feliz da vida, correndo o campo todo. Gritou, beijou, pulou com a torcida. 13 da Paraíba, 3x1.